Então, o Régis, o Régis, para quem não sabe, ele é um quiropraxista que está trabalhando aqui com a gente na Lua Crescente de Ervas Medicinais. Já faz algum tempo, tem atendido várias pessoas, já sentiu o clima de Salesópolis, já sentiu o clima de como que a Lua Crescente acorde você, que é nosso cliente, nosso amigo, nosso parceiro. Com essa mata toda, né? É, então, Régis, eu queria que você falasse para a turma, o que é você estar trabalhando aqui na Lua Crescente com a gente? Vamos bater papo, esquece de falar de doença, talvez. Olha, o primeiro que a gente não... o lema aqui, o mais legal é que a gente não cuida de doença, a gente cuida de ser humano. Quando eu conheci o Paulo, eu falei do meu trabalho e a gente foi devagarzinho conversando, eu fui chegando, como eu sou meio sem vergonha, eu fui chegando mesmo. E aí eu fui entrando na conversa, fazendo parte do dia a dia, até que eu consegui uma vaguinha aqui para instalar a minha maca, e atendi o primeiro cliente, que foi a maior satisfação que foi atender o Paulo. Naquele dia eu atendi o Paulo, a Dona Lia... A profecia do Palmeira... O Helder... E foi muito legal. E dali para frente a gente foi pegando uma amizade e trabalhar aqui é muito interessante, porque a gente está numa cidade pequena, só que é onde o mundo inteiro vem. Vem gente do mundo inteiro aqui, vem gente da Europa, vem gente da África, vem gente dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, gente que dirige dois dias para chegar até aqui, para ver esse senhor, que é desde o primeiro dia que eu trabalhei aqui. Teve um processo interessante quando eu comecei a trabalhar, que eu nunca contei para você. Por quê? Tem coisa que eu dou conta, é segredo, agora nós vamos contar para o Felipe Leão. Mas a gente vai contar só... Eu vou contar só uma historinha. Só para esses quase 450 mil seguidores, né? Eu só contei para todo mundo que quando eu comecei, quando eu decidi que eu ia trabalhar com as ervas medicinais, eu não sei direito o que eu ia fazer ainda, mas eu tinha um objetivo, eu falava, vai dar certo. Que eu consiga ser expulso de todas as igrejas, de todas as religiões, ninguém queria conversar comigo. De repente começou a vir algumas pessoas que querem que eu montasse uma casa espírita. Daí eu falei, mas eu não tenho vocação espírita, eu não tenho mediunidade, eu não sou médium, eu não sou curador, eu não sou bruxo, nada dessas coisas. Eu não sei, ele não sente, gente. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí um dia uma pessoa chegou e falou assim para mim, o Chico Xavier mandou eu vir falar com você. Só, né? Eu falei, mas o Chico Xavier mandou eu falar comigo. O que foi? Eu nem conheço ele. Eu sabia que existia o tal do Chico Xavier, mas eu não tinha, assim, vontade, nem isso eu tinha. Nem vontade eu tinha. Eu sabia que ele existia, igual eu sei que existe um monte de liderança aí. Eu falava assim, ah, está fazendo trabalho dele, é respeito e tal, mas se eu quer ir lá no Chico, não tenho vontade, não ia, não vou lá, não vou nas igrejas, não vou, manda ver que eu não vou. As pessoas convidam eu para ir em um monte de romaria, eu não vou em romaria, eu não vou em excursão, é a coisa mais difícil de eu ir. Porque não depende disso. A minha fé, a minha crença, não depende de eu ir lá para resolver. Está dentro, né? Está dentro de mim. Aí a pessoa jogou e falou assim para mim, o Chico falou que na virada do ano 2000, depois mais um pouquinho, Salesópolis vai ser um lugar assim que vai ser procurado por gente do mundo inteiro, para cuidar da saúde de uma forma assim que não teve ato igual no mundo. Aí o cara veio falar isso para mim, né? E chegou aqui em casa, eu estava literalmente, como é que uma pessoa que não tem religião nenhuma, ateu não era porque eu acreditava em Deus, mas eu estava assim, totalmente fora do mundo da religiosidade popular. É que você não é dogmático, né? É, não era dogmático. Você não é dogmático. E a minha mulher era budista. Era não, ela é budista. Sim. Aí eu vou conversar. Aí o cara começou a conversar, vamos a contar um negócio para o Paulo, não sei como é que fala. A pessoa que estava com ele, falou assim para mim, o Paulo é meu amigo e ele vai ouvir você e você pode falar para ele o que você quiser. Daí a gente sai, vamos passear, vamos procurar o pessoal que fazia azeite de mamona, fomos na nascenda do Tietê, fomos fazer um monte de coisa para baixo, ficamos o dia inteiro junto conversando, eu, o meu amigo e esse que veio lá de Uberaba, alguma coisa assim, não sei o nome da cidade. Uberaba. Aí conversamos, passamos o dia todo mundo junto e tal, daí lá no meio da história ele falou assim para mim, moço, o que o senhor tem contra a espiritualidade? Eu falei, eu não tenho nada, nem sei o que é isso. Como é que você é contra? Não tem que dar opinião de uma coisa que eu não acredito, que eu não sei, que eu não conheço. Daí ele falou assim para mim, e do Chico? Eu falei, qual é o Chico? Tem um monte de Chico. Tem o Chico Abelha naquela época? Não, nem o Chico Abelha. Não tinha o Chico Abelha ainda? Não, 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 não sabia, muitos anos, 95, 96. Ah, faz tempo. Aí ele falou assim para mim, eu trabalho com o Chico Xavier. Nossa, que legal, bacana, deve ser, gostoso de trabalhar com um cara desse, né? Daí ele falou, você já foi lá? Eu falei, não, não fui, eu não tenho assim, vontade de ir nesse lugar. Eu nunca, eu nunca fui procurar ajuda lá. Não tem essa necessidade. Eu não fui lá no Padre que faz cura, não fui no Pastor que faz milagre, não fui no Pai de Santo que amarra a gente para casar com a gente, eu não fui em lugar nenhum desses daí. Não fui no Centro Espírita, não fui na Umbanda, não fui no Candomblé, não fui na Igreja Evangélica, eu nunca entrei na Igreja Evangélica, não sei como é que é, então não tem esse conhecimento, não cobre de mim uma coisa que eu não sei. Daí ele falou assim para mim, é que o Chico mandou falar para você o seguinte, a sua cidade vai ser um grande hospital de cura a nível, assim, transcendental da alma do ser humano e depois da virada do ano 2000. Ah, legal, gostei da notícia, bacana, legal. Mas quem é que vai fazer isso? Eu é que não é. Falei, eu não, de jeito nenhum, não, não tem nada a ver, não quero saber de multidão atrás de mim não, quero sossego. Daí ele falou assim, não, não estou falando que é o senhor, estou falando que ele falou que a cidade vai passar por um processo. E Salesópolis é um manancial, não é manancial de água, tem gente que pensa que é de água, né, não é o manancial de água que está forte em Salesópolis, é o manancial de água em Salesópolis, mais de 60% da população não tem água tratada ainda em Salesópolis. Então não é esse manancial. É o manancial de espiritualidade nativa, de uma maneira sutil. Agora, vocês gostaram, né, bruxaiada de Salesópolis, né? Então. Salesópolis é esse manancial de espiritualidade sutil. É a cidade mais católica do Brasil. E o católico, como eu falei para você, a gente não faz macumba, ele faz simpatia, não é verdade? É, todo mundo simpático. É, todo simpatia, faz simpatia. Daí eu escutei aquela história e falei, ai meu Deus do céu, nada a ver. Você achou que não era verdade? Não, eu não falei, não tem nada a ver. Para mim não, isso é absurdo. Aí quando foi, no ano 2000, o SBT Repórter ligou e veio fazer uma matéria com a gente aqui que tem no canal aí, um vídeo aí que a gente gravou com a Edipola, no ano 2000. Eu vou deixar até nos cards aí. É, é uns cases. Deu um alvoroço de gente, mas veio gente do mundo inteiro. Ele falou comigo, eu falei, meu Deus, será que o Chico estava certo? Você já tinha a Lua Crescente, Paulo? Já, já, quando o SBTV já é a Lua Crescente. Eu falei, será que o Chico estava certo? Eu falei, mas eu não faço trabalho espiritual. Não faço mesmo, não é nada, quem gosta do trabalho espiritual é o Regis, é um monte de gente, eu não. Eu não gosto das coisas. Eu não tenho tempo, não tenho paciência, é um trem que demora muito, não tem como uma pessoa ver um retorno rápido, sabe? Então eu fui me afastando, falei, não, isso aí não tem nada a ver. Daí um dia, alguém falou assim, você precisava ir na missa, porque o povo que está na missa quer vir aqui, mas tem medo de vir aqui, porque você não vai na igreja. Eles achavam o quê? Que você era o quê? Não, bruxão. Bruxo? Ah, imagina. Bruxão, parece um cara com a barba que é assim, um cabelão que é assim, um chapéu que é assim, meio granhado, não era bruxo? Um Merlin? Não, um capa preta, não, capa preta não, nada disso. Eu não tinha nada dessas coisas, nunca gostei de roupa preta. Só faltava o cajadinho. Não, nunca gostei de roupa escura, nada disso. Daí o que aconteceu, o resto foi engraçado. E quando o SBTV veio aqui, aquela multidão de gente, eu comecei a falar assim, eu acho que o Chico estava certo. Começando a desconfiar. Mas daí levanta um inimigo aqui, um fofoqueiro lá, um disque-disque lá, e eu falei, não, deixa ficar na minha. Tentei até fazer um grupo de trabalho, para a gente trabalhar junto com algumas pessoas aqui, mas não deu certo, porque surgiu a inveja. Muito ego, né? Surgiu a inveja, surgiu dor de cotovelo, surgiu fofoca, surgiu um monte de coisa que eu não precisava surgir. Até que um dia eu chutei o pau da barraca, falei, eu fico eu e a Lia. Se a Lia aguentar, fica comigo, se eu não aguentar, eu fico sozinho. Porque eu não vou ficar me queimando aqui, porque eu tenho que ajudar o outro. Não é trabalho de qualidade, que é empresa. Eu tenho empresa registrada, uma empresa que faz toda a cadeia produtiva da erva medicinal. A gente planta, colhe, processa, transforma, cuida dela das pessoas, dá assistência, manda mercadoria na casa da pessoa, dentro do Brasil. Ah, mas você não manda lá para fora do Brasil? Quem é de fora do Brasil que vem aqui na cidade, durma no hotel, vem aqui, compra, leva embora, problema seu. Tem muita gente também que o familiar compra e manda como presente. Exatamente, tem, tem uma outra forma. Eu não faço esse trabalho que é burocrático e eu não tenho mais tempo para isso. Já passou da necessidade e hoje eu não tenho mais tempo. Porque só para trabalhar no Brasil você tem um calhão, você assina e documenta. É, tem que ter uma porrada de papel. Imagina o que seria para mandar para o exterior. Não, eu não quero nem pensar. Sossego, eu quero calma. Daí nesse processo todo foi passando. Aí um dia a Lola resolveu de fazer o curso de reiki, daí eu trouxe a Lalita, que era reikiano de Mogi, para trabalhar na cidade. Depois a Lola, depois entrou o outro lado, aí tinha sido o Serapeão, que era gente de saúde da comunidade, né, foi pegando um, pegando outro, pegando outro. Não é para trabalhar com o Paulo das Ervas na Lua Crescente. Mas o Sallesópolis é o manancial de cura. Se você for procurar hoje na cidade, tem muitos terapeutas trabalhando. Tem. Tem várias casas espíritas trabalhando. Tem missa de cura e libertação trabalhando. Tem igrejas evangélicas e pentecostais trabalhando. Esse manancial espiritual sutil, que beneficia uma multidão de gente, tem muita gente trabalhando para que Sallesópolis realmente seja aquilo que o Chico profetizou lá no passado. Tem gente que vem buscar água da cidade, para levar para tomar, porque fala que a água mesmo, ela tem uma energia diferente. Então, Sallesópolis é um lugar acolhedor, tá? Vou puxar o saco da minha cidade agora, viu? Sallesópolis é uma cidade acolhedora, é uma cidade que ama as pessoas que vêm aqui. É uma cidade que o karma da nossa cidade não é tão pesado. Nós não tivemos noites escuras de escravidão nessa cidade. Tá? É uma cidade que foi formada por portugueses, espanhóis e italianos. Não tinha o negro, eu vejo muito, muito... Quando o negro veio aqui, ele já veio todo senhor da riqueza, já veio como ser cidadão brasileiro, né? E Sallesópolis é uma cidade bonita. Eu gosto muito daqui. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Vinha um que queria ganhar dinheiro nas minhas costas, a minha outra que queria ganhar mais um pouco. Eu falei, gente, se eu tiver dinheiro para dar para todo mundo, eu não precisava trabalhar. Fui enganado algumas vezes. Graças a Deus. Tem uma coisa boa, Felipe, que eu agradeço a mídia regional, que eu sempre tive um contato muito grande com o pessoal de mídia da região aqui, a TV Diário de Mogi, a Rádio Metropolitana, Jornal Diário, outros inúmeros jornais da região, a televisão. Todo mundo apoiou o nosso trabalho por causa do quê? Porque eu nunca coloquei aqui que seria um lugar milagroso que ia resolver o problema de todo mundo. Eu coloquei uma empresa que tem uma cadeia produtiva voltada para a questão da erva medicinal, produção do meio ambiente e agricultura familiar. E uma frase que você falou bastante é que você não trabalha com ilusão. Exatamente. Eu não trabalho com ilusão, não trabalho para os contras também. Quem não gosta do meu serviço não precisa vir aqui. Tá? É uma coisa boa. Quem está começando a querer gostar pode vir. E aí quando chegou, o Régis veio aqui, da mesma forma que eu não acreditei muito no Felipe, eu não acreditei muito nessa coisinha aqui não. Não, 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 não. Aí ele ficou aqui um dia, meio perdido e tal, atendeu uma pessoa, daí veio uma pessoa aqui e falou, tem uma pessoa aqui que você atende. Aí um dia eu falei para ele assim, quer saber uma coisa, grandão? Se você tiver coragem de assumir o compromisso e cumprir com a sua responsabilidade, para você mesmo, que o seu nome não tem nada a ver com a minha empresa. É, isso é bem claro. As pessoas acham que eu trabalho para o Paulo. Não. O Paulo cede o espaço para eu atender aqui dentro. Ele trabalha comigo, não trabalha para mim. Exatamente, eu sou autônomo aqui dentro. Ele é autônomo. Eu recebo a abertura de trabalhar aqui, pelo Paulo e pela Dona Lia, dentro da Lua Crescente, mas é um trabalho meu. Não tem nada a ver comigo, né? O caso é que a gente tem, vou falar um pouquinho uma coisa, o caso é que a gente tem um paralelo muito parecido mesmo, porque a nossa visão, e a gente foi conversando, eu trabalho há 15 anos como terapeuta, e a nossa visão é parecida, porque a gente trata primeiro o ser humano, e depois a gente vai buscar o que está acontecendo. Os gatos, o que está acontecendo, dentro das duas terapias, o pessoal que vem conversar com o Paulo, o pessoal que vem conversar comigo, a gente primeiro busca o porquê daquilo que está acontecendo. As pessoas querem vir resolver, sei lá, uma dor no joelho, um problema no fígado, e a gente vai buscar junto, e às vezes a gente fica conversando lá na cozinha, e a gente percebe que a gente falou a mesma coisa para a pessoa, lógico, ele tem a experiência dele, eu tenho a minha, mas é muito similar, porque a gente busca entender o ser humano, busca entender o que está acontecendo, que desenvolve aquela dor, aquela doença, aquela síndrome, e de verdade, a coisa que nós, eu mais ouço aqui, e eu ouço, e eu sei que ele ouve também, é que as pessoas falam assim, nossa, por que que ninguém nunca me disse isso? Poxa, eu já fui em várias, e aqui, sem menosprezar ninguém, porque todo profissional é capaz, mas cada um tem uma visão. Poxa, eu já fui no médico, no psicólogo, no psiquiatra, eu já fui no terapeuta, eu já fui, e por que ninguém, no meu caso, eu já fui fazer fisioterapia, por que ninguém nunca me disse isso? Porque a maioria das pessoas hoje, dos profissionais, eles estão focados em tratar a doença, eles querem resolver aquilo que a pessoa veio reclamar, mas eles não buscam entender o por que aquilo está acontecendo, e aqui a gente busca isso. Na maioria das vezes, a gente nem fala direito do que a pessoa está reclamando, a gente vai buscar lá dentro dela, junto com ela, o que está ocasionando aquilo, porque se você resolve o começo, o fim, solta sozinho. E as vezes que eu levo, no meu caso, para a maca, eu levo para tratar consequência, não causa, eu trato a causa aqui, sentado, o Paulo trata a causa sentado, a medicina, a fitoterapia do Paulo, ela trabalha o depois da conversa. É lógico. A quiropraxia trabalha o depois da conversa. Então, nesse... Eu acho que é por isso que ele gosta, que a gente combina um pouquinho, que ele me deixa atender aqui, porque a gente tem uma linha de pensamento muito legal. Então, esse processo que você está fazendo aqui, eu quero que as pessoas que vêm aqui falem assim, eu trabalho do Paulo, do Paulo, do Paulo, mas do Regis, do Regis. O Regis trabalha aqui comigo, ele vai trabalhar na esquina ali, na Esquina, na São Paulo, onde ele quiser. Por acaso, eu tenho a oportunidade de oferecer um espaço onde ele pode trabalhar com o mínimo de qualidade, com tranquilidade. Que eu adoro, tá? Que é bom demais. Você não consegue relaxar um cara 100% na Avenida Paulista? Não, tem jeito. Não dá, não dá. Tem um pouquinho de buzina mais. Ah, não, tem jeito. Do lado da linha do trem, ele manda o trem pitando o dia inteiro, que nem o Felipe mora. Não, tem jeito. Aqui, quando você escuta o cacarejar da galinha, você está relaxado, parece que aquele cacarejar da galinha vai no fundo da alma, assim, vai aliviar nas tensões mais profundas. do universo. Eu falo que eu trabalho num lugar que eu gosto, do jeito que eu gosto, como eu gosto, para pessoas que gostam. Exatamente. Estou aprendendo direitinho. Daí o pessoal vem aqui com dor de braço, dor de perna, dor de cotovelo. Dor de cotovelo, às vezes, não tem cura, né? É, às vezes, a gente tem que dar umas broncas, porque... Então, mas o Felipe, por exemplo, que não tem dor de cotovelo, mas já foi assistido pelo Regis. Já. O Felipe já passou numa sessão aqui. Tem um vídeo nosso, né? Quebra, quebra aí com o Regis. Tem vídeo com o Alex. Ele sabe que nós estamos falando uma coisa, assim, muito boa. Qual é que é o grande sucesso, o case de sucesso? É esse o que é? É, é. Sexo está genário, né? Não, o seu sexo. Ah, esse é outro. É do sucesso. O caso de sucesso do Regis aqui comigo, eu estou vendo dessa forma. Porque ele aliviou eu de uma série de serviços que eu poderia estar ajudando a fazer, né? Ele veio partilhando o conhecimento dele. Repartimos um pouco dos esforços para somar resultados. O principal ingrediente que cura o paciente, gente, é o respeito e o amor. Sem dúvida. Tá? Esse é o principal. Olho no olho. Quando você senta com o paciente, faz uma acolhida. Quando eu trabalhava no centro de saúde, antigamente, muito tempo atrás, que não era nem SUS ainda, tinha um processo chamado pré-consulta. A pessoa sentava com um profissional lá, que normalmente não era enfermeiro, não precisava ser enfermeiro para trabalhar no posto de saúde. Não? Não. Legal. Não precisava nem semente para trabalhar no posto de saúde. Por isso é polo das ervas. Não era polo das ervas também. Daí, assim, a pessoa chegava lá e comentava. Ah, eu estou com a pressão muito alta, porque a minha filha foi para a casa do namorado dela, dormi lá, e eu morro no momento que ela fica grávida de noite, e é um perigo que pode acontecer mesmo, não vou saber evitar, e o pai vai brigar. E ela trazia aquele sofrimento, falava tudo aquilo para a pessoa que estava lá, a pessoa media a pressão, o pai feria a pressão na época, não precisava ser enfermeiro. Não, né? Não. Qualquer funcionário do posto de saúde sabia aplicar a injeção, sabia fazer curativo, sabia fazer, medir pressão, sabia distribuir medicamento, e era um tempo, assim, que era de bastante sutileza ainda o serviço. Depois, conforme foi especializando, abrindo novos cursos aí técnicos dentro da área de saúde, aí a gente foi se distanciando da vocação e passando a ser profissional. Aqui na Lua Crescento só trabalha quem é vocacionado. Profissional, pode trabalhar em qualquer empresa, por aí está cheio de gente pegando profissional. E o vocacionado, ele faz aquilo que ama. Ele faz aquilo que Deus, quando ele foi concebido lá, mandou, vai lá e faz. E o vocacionado tirou um diploma de faculdade e vai fazer aquilo para ganhar dinheiro. Tem gente que estudou para ser professor, para ganhar dinheiro, não é, Felipe? É. Então, nós não, nós somos professor por natureza, porque nós professamos aquilo que acreditamos. É diferente a profissão do professor Paulo, né, do professor que está lá na USP. Sim. O professor que está lá se formou para ganhar dinheiro, para ter emprego. O Paulo ensina aquilo que ele sabe fazer da vida da natureza, quem quiser aprender, não estamos aqui para partilhar, quem não quiser também está cheio de outro canal que pode assistir. Mas o que aconteceu com isso? Quando o Régio veio para cá, e a gente colocou essas condições, e ele veio trabalhando, já deve ter atendido aqui umas mil pessoas já, ou mais, muito mais. Mais ou menos. Por aí veio bastante gente, já faz quase um ano que ele está aqui. E daí hoje veio a história. E o que é uma pergunta que você tinha de artrose, artrite, rematrose? Eu falei, pergunte para o Régio, deixa ele falar também. O Felipe fica quieto ali, dando risada, nossa, cara. Não, eu estou gostando do papo. Na verdade, eu acho então que a gente pode começar com essa parte de artrite, artrose, bico de papagaio, esporão do galo. É esporão do galo? O galo é uma coisa que não é veterinário, nos veterinários briga com ele. É, eu acho que é outra parte essa daí do galo, né? Não é? Não é aqui, mas a gente fala do esporão também. É, o esporão faz parte. Mas o Régio, quando ele veio para trabalhar aqui, nós trouxemos todas essas problemáticas para a turma. Muitas vezes a dor das costas é problema que a gente está arrastando, que não é nosso, que é emocional. Então não adianta você operar a coluna e colocar um monte de coisa lá que não vai resolver. Mas não estamos brigando com a ciência, daí o Régio vem e pondera, né? Existe um processo de ponderação entre o científico, o tradicional, o eclético, o chiclético, o especial, o espiritual, e aí a gente consegue resolver a vida das pessoas. Dessa forma que eu gosto do seu trabalho aqui com a gente, porque você vai conhecendo as pessoas, vai sintonizando almas e pensamentos, corações e sentimentos, todo esse processo para a gente viver melhor. E o Felipe que trouxe um monte de perguntas, eu vou deixar o Felipe perguntar para você um pouquinho, porque eu vou ficar quietinho aqui as questões. Ah, então eu vou conversar aqui. Acredito que eu vou ficar quietinho, Felipe? Eu vou jogar aqui o tudo misturado. Aí você que vai saber se é o artrite, artrose, calqueira de Aquiles, esporão do galo, bico do papagaio. Dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Bora lá. O que você quer saber? Ah, então começa pelo artrite, artrose e esses inchaços que tem nas articulações. Então vamos lá. Como a gente trabalha aqui, a pessoa chega aqui com um problema de joelho, né? Uma artrose de joelho. Então tudo que é ite é inflamação. Tudo que é inflamação é raiva, é fogo, é tensão. Então é automático. O corpo, ele tem, em cada parte do corpo, ele tem uma informação. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, eu tenho artrite no joelho. Primeiro que artrite é uma coisa sistêmica, ou seja, pega no corpo inteiro. A diferença é que você gasta mais uma articulação porque você usa mais. Pra sentar, levantar, pra se movimentar. Muita gente que agacha ou trabalha muito sentado ou trabalha muito de pé, seja o que for. Então tudo que a gente vai falar de artrite é a contração muscular por causa de uma raiva, de um sentimento que tá te prendendo, que não deixa você andar. E lembrando, joelho tem a ver com estômago e tem a ver com cotovelo. Porque a gente vai trabalhar sempre com meio. Então o pé é o extremo, o quadril é o início, o joelho é meio. A mão é extremo, o ombro é início, o cotovelo é meio. O intestino é final, a boca é início, o estômago é meio. Então tudo que a gente vai falar de meio, a gente vai falar da mesma coisa. Então normalmente pessoas que têm problema de artrite, artrose no joelho, por causa de um desgaste, tem problema de azia, refluxo, tem má digestão, porque não aceita aquilo que tá vivendo. E aquilo prende a pessoa, ela não flexiona, ela não se permite flexionar, aceitar aquilo que vive ou aceitar o que viveu. Então a gente vai trabalhar como através do joelho? A gente vai trabalhar sobre aquilo que ela aceita ou não do que ela tá vivendo. Se ela entender aquilo através da nossa conversa, ela relaxa, ela fala assim, nossa, faz sentido. imediatamente ela relaxa, a articulação do joelho solta. E ah, mas eu vou, nunca mais eu vou ter artrite, artrose? Não. O desgaste que você tem, você vai continuar tendo. A dor que você tem muda. E muita gente tem aquele desgaste, mas nunca mais sente dor. Porque você trabalhou o motivo daquilo que ela tá vivendo. Então artrite, artrose e reumatismo é uma sequência. A artrite, ela vem no começo, a artrose vem depois e o reumatismo, ele é sistêmico. Então é uma sequência de um sentimento que você vinha tendo, que não te deixa se movimentar, que vai te prendendo naquilo. É o famoso teimoso. A pessoa fica teimando naquilo, ou é daquele jeito ou não é, e ela vai travando toda a articulação dela. Então, esse processo é muito interessante da gente compreender, porque, onde eu falei pro Felipe assim, para de engolir sapo, vai lamber perereco. Por quê? Porque a gente engolha um montão de sapo, estoura toda a vida da gente, depois quer chegar aqui, um milagre do pau da serva, não existe. Exatamente. Agora, quando a gente vem nessa conversinha, eu falei a frase certa aí do começo ao fim, por quê? Quando a gente vem nesse bate-papo com o cliente, a gente mostra pra pessoa assim, você tá engolindo sapo, às vezes, por causa de bobagem. Não, eu tenho que andar de camisa pola, e a minha mulher existe, que é uma camisa social. É um sapão que você tá engolindo. Você é obrigado a engolir assim, e às vezes... Esse processo vem com a doença, e daí vai atacar onde? O estômago. Daí, como ele não se dobra, ele tá com raiva, vai doer o joelho, daí tem que vir ao resto aqui, o resto tem que ficar arrebentando a turminha, o resto arrebenta mesmo, o cara é bom de puxada. Tá, então, esse processo é muito interessante. E mais alguma coisa, Felipe? E quando a pessoa tá numa cadeia de roda, muitas vezes, por algum motivo, ela sofreu um acidente, foi... Ah, você vai ficar 40 dias na cadeia de roda, desenvolve o medo. Sim! O medo de andar, o resto tem medo de andar? Olha... O resto tem medo de casar, só, mas medo de andar ainda não tem. Medo de andar eu não tenho, não, mas... De casar você tem. É, eu tô perdendo também. Tá, tá perdendo, eu vou deixar de ser vergonha. Vou dizer, medo de andar é uma coisa de louco, porque as pessoas... A maioria tem problema de ciático. Chega aqui e fala, ah, meu nervo ciático, ah, tô com o ciático atacado. Nervo ciático é medo de dar um passo. Por quê? Porque o nervo ciático, ou o isquiático, que é atualmente como eles chamam, ele é o nervo principal da perna. Nós temos vários, tá? Mas ele é o nervo principal, inteiro, sem ramificação do corpo. Ele sai de L2 da lombar e desce até o dedo do pé. E esse nervo é que traz a informação do cérebro pra que a perna se movimente. Quando você tá com medo de dar um passo, ele não leva informação, ele trava. A musculatura lá atrás na lombar, ela contrai, prende a vértebra, impedindo que o sinal desça pra perna. E olha que interessante, Paula, as pessoas não percebem que tem uma coluna só. É engraçado, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas tá doendo na minha perna esquerda. Só que repara, por que só na esquerda, se você só tem uma coluna e você tem um nervo que sai pras duas pernas da mesma maneira? Quem decide o lado que prende o nervo? Sua emoção. A emoção. É ela que decide o lado que prende. Por que que dói só a perna esquerda? Por que que dói só a direita? Por que que dói só o meu tornozelo esquerdo? Ou só o direito? Quem decide aonde dói, é tua emoção. E aí vai doer no corpo. Por isso que aqui, quando a gente fala de dor, quando a pessoa chega lá pro Paulo e fala que tem problema de estômago, ou tem problema de labirintite, ou tem problema de tornozelo, quando fala comigo, não importa, a gente vai entender o porquê que a pessoa tá com dor. E muitas vezes, você fala assim, mas você tá com problema, você tá com medo de dar um passo? A pessoa fala assim, não, tá tudo bem na minha vida. basta dez minutos de conversa, a pessoa fala, então, mas você sabe, eu tô com uma situação que eu não consigo tomar decisão, e eu não sei o que eu faço, aí a pessoa fala, ah, porque a pessoa não correlaciona, a pessoa não liga uma coisa na outra. É como se o corpo não tivesse nada a ver com a tua emoção. E não é. Você, o seu corpo é a consequência da tua emoção. As espinhas, problema de pele que o Paulo trata magnificamente aqui, problema de organismo emocional, tudo dispara no corpo como final. Vou contar um caso bem rapidinho, sem dizer nome de ninguém. Uma vez chegou uma pessoa aqui, ela tava com uma alergia muito grande no rosto. E veio a pessoa, o marido e o filho. E aí eu tava sentado aqui, arrumando as minhas coisas, ela tava esperando o Paulo, eu falei assim, nossa, você tá com uma raiva muito grande de alguém muito próximo a você. Aí ela falou assim, não, e o marido olhou pra mim e falou assim, não, não sou eu. Eu falei, não, eu só tô dizendo, porque se é no rosto, é pra mostrar pra alguém próximo. E ela falou assim, não, mas como a pessoa não me conhecia, mas tinha, conhecia o Paulo, não levou muita fé no que eu disse. Chega o Paulo e senta do lado dela, a primeira coisa que ele falou assim, de quem que você tá com raiva? Ela olhou pra mim e falou assim, a gente pensa igual, é verdade, porque é o mesmo sintoma. É, o sintoma não muda, porque... A significância é a mesma. Ué? Então, quando eu falo, eu falo assim, de quem que você tá com raiva? E por que essa raiva toda no rosto? De quem que você tá com raiva? Tá brigando com quem? Ah, ela foi obrigada a admitir. Ela falou assim, mas eu não gostei dessas coisas, né? É, e aí no final, era um problema com o filho. Então, que era uma pessoa que ela gostava muito, que o filho dela tem que viver o mundo que ela imaginou, não o mundo que o filho nasceu pra viver, né? Nasceu pra viver, exato. E aí entra em conflito. E estourou no rosto. O Felipe tem uma história de um filho quebrado aí também. O que é? O Felipe, você tava comentando comigo antes de gravar. Você tava falando pra gente antes do vídeo? Ah, sim. Então, daí eu ia entrar nessa questão da... Escoliose idiopática. Escoliose. Escoliose, isso. Pra que vocês pudessem falar um pouco a respeito pra gente poder entrar nesse assunto. Vamos lá. Toda postura da pessoa vem de uma contração muscular. A nossa postura, as pessoas falam assim, eu tô com problema de coluna. Não, a coluna é solta. Quem decide o formato, quem decide o formato do meu corpo é a minha musculatura. Então, se eu tô com uma escoliose, que é o tombamento lateral, assim como a cifose, assim como a lordose, então quando eu tô com uma escoliose, que é um tombamento lateral, é a minha musculatura de um dos lados que tá comprimindo mais do que o outro. E a minha coluna tem que acompanhar. No caso da escoliose idiopática, ela cria uma deformidade a mais no corpo da pessoa. Então, é uma situação que ela não é só um tombamento, ela cria uma deformidade em outras áreas. por exemplo, na parte da costela, do arco costal, ela cria uma deformidade a mais. Ela é um ângulo mais agudo, porque ela não é uma curva mais aberta, ela é uma curva mais fechada. E é onde você vê a pessoa realmente torta. Vamos lembrar do Corcunda de Notre Dame, daquele filme. Ele tinha uma calosidade muito maior, no caso ele era sifótico, mas ele tinha uma calosidade muito maior. Aquilo seria a ideia de uma escoliose idiopática, ou seja, onde você cria uma deformidade maior. Mas, essa pergunta vem de algum lugar, tem alguma pessoa que tem uma situação assim? Isso, tem. Ou para a gente falar de um caso ou não? Tem, mas antes da gente jogar um caso específico, eu queria saber o seguinte, por que as pessoas têm escoliose e se isso, a quiropraxia ajuda, alguma coisa da natureza ajuda? O que pode ajudar essa pessoa? Posso começar? Pode responder. Então, é o seguinte, toda vez que você tem uma tendência, vamos pensar da emoção, toda vez que você tem uma tendência a levar mais para o seu lado emocional ou para o seu lado racional, vamos supor, a pessoa começa a tombar demais para o lado emocional, ela só vive a emoção, ela tem medo da razão, ela tem medo do mundo, ela começa a tombar, aquilo fica pesado, ela se cobra demais e a musculatura vai contraindo. E isso cria uma escoliose, isso emocionalmente. Se a gente for falar de postura, é uma pessoa que normalmente trabalha assim, aonde o meu corpo cria um tombamento e a pessoa fica no computador ou a pessoa acaba ficando muito tempo deitada e aí fica torta e aí acaba criando uma postura onde a musculatura acostuma. Quando a pessoa tenta ficar de pé, ela está assim. Então, lembra, a nossa musculatura ela tem uma tendência a alongar ou a contrair. se eu passo o dia inteiro torto, as crianças que ficam tortas, a pessoa que fica o dia inteiro no celular, fica o dia inteiro aqui no videogame, fica no celular, muitas pessoas que ficam, eu vou tentar fazer a postura aqui, muitas pessoas que ficam na cama, ficam deitadas assim, e aí cria essa postura, cria essa postura aonde acaba ficando cifótico. Nessas posturas que morrem de prazer, não, né? Não é essa postura não, essa postura você pode morrer de prazer eu já não sei, mas o que que acontece? O que que acontece? Então, isso pode causar essa, esse tombamento, seja pra frente, seja pra trás, através da lombar avançada, seja pros lados, isso causa não só a sua emoção tendenciosa demais pra um dos lados, como a própria postura e além de tudo, levantar errado. Nós temos uma situação séria da pessoa que levanta forçando sempre o abdômen pra um lado, ela cria até uma hipertrofia, como se ela estivesse fazendo musculação só pra um lado. A musculatura vai ficando mais rígida de um lado e alongando do outro. E a pessoa acaba tombando. Quando ela tenta ficar reta, ela não consegue. essa é a parte do meu trabalho. Então a gente vai entender por que que isso tá acontecendo e um diferencial do que a gente faz aqui na Lua Crescente. A gente ensina a pessoa a mudar. Isso é o mais importante. Porque quando você vai em qualquer linha de trabalho, as pessoas tratam aquilo, te dão um remédio, te dão uma fala do problema, mas não te ensina a mudar. Aqui a gente faz questão. Eu ensino a pessoa a levantar da cama, eu ensino a pessoa a sentar, eu ensino a pessoa a levantar, eu ensino a pessoa a andar, pegar peso, eu ensino a pessoa a trabalhar aquele lado emocional dela pra que ela não viva mais aquilo. E a maioria fala assim, nossa, mas por que ninguém falou isso antes, que a gente falou no começo do vídeo? Porque aqui a gente não quer que a pessoa fique voltando pra sempre, dependendo da gente. A gente quer que a pessoa vá ser feliz, a gente quer que a pessoa cresça. Aprenda a andar. Tem uma senhorinha japonesa quando chegou aqui o Régio não trabalhava aqui ainda. E eu faço reflexologia. Maravilha. Aí quando ele tava aqui eu falei, vai cuidando do povo lá que eu fico sossegado pra mim fazer outro serviço. A demanda nossa aqui tá bastante alta, né? Então eu, a senhorinha chegou aqui de cadeira de roda. E a gente foi trabalhando com ela com calma e de repente ela veio com aquele andador. Passou mais um tempinho e ela veio com aquele bengalinha com quatro pezinhos. É três pezinhos? Quatro. É quatro pezinhos. De repente ela veio com a bengalinha só e falou assim pro Bênia eu vou deixar essa bengala aqui que eu não preciso mais dessa coisa. Hoje ela anda sem nenhum desses equipamentos. Aí ela falou assim porque o médico falou que nunca mais eu ia sair da cadeira de roda e agora eu já consigo andar sem todos esses equipamentos. Porque eu fui ensinando ela a ganhar confiança que é o que a gente fala. Exatamente. Com um pouquinho de confiança então uma pessoa que tá na cadeira de roda pode voltar a andar. Pode. É milagre isso Regi? Não. É tratamento. É treinamento. É amor. Amor. Eu falei no começo aqui. O amor é o principal ingrediente dos processos de transformação e cura. Sem dúvida. Tá bom? Nós somos pessoas que estamos aqui voltadas pra sua necessidade com respeito a sua história o seu histórico de vida sem julgamento os seus medos sem julgamento Ah, mas eu sou viciado em alguma coisa, né? Não tem problema você pode vir a gente vai receber você do mesmo jeito. Muita gente tem medo tem vergonha e tem gente que ainda vira pra mim e fala assim mas eu tô com dor eu posso ir? Lógico que pode é justamente pra tratar a dor que a gente tá aqui. vai pro carnaval e quando tiver com alegria vem aqui pra nós brincar juntos. tem uma pessoa pode vir também pode teve uma festa junina uma festa que a gente fez aqui Felipe foi o aniversário da dona Lia tinha uma senhorinha com Parkinson que fazia não sei quantos anos ela tava assim aí a gente começou a brincar dançar 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 de repente ela falou assim essa música eu conheço foi lindo aí eu fui lá dei a mãozinha pra ela falei dona Rita levanta ela levantando ela começou a brincar a senhorinha tava com Parkinson não sei quantos anos 10 anos acho que ela tava parada assim dançou tarantela comigo gente isso não tem dinheiro que paga é por isso que eu trabalho aqui é por isso que eu gosto dançou é assim a gente tem aqui casos de pessoas que algumas pessoas vieram aqui e quando a pessoa chega e fala né ah eu tenho dor há tanto tempo desde o dia tal é óbvio que é um trauma ficou gravado aquele trauma marca a data foi comemora aniversário exatamente e pode passar 20 anos pode passar 20 anos mas a hora que você consegue soltar aquele trauma a alegria da pessoa não tem dinheiro que pague você consegue porque assim e isso hoje em dia infelizmente infelizmente a gente não tem mais os tratamentos aí fora as pessoas passaram a simplesmente chegar entregar a receita pegar o remédio e embora hoje ninguém mais põe a mão nas pessoas as pessoas estão com medo de pôr a mão um no outro as pessoas não param para ouvi-las eu estava conversando com um profissional de saúde Regis daí ele falou assim para mim a coordenadora do programa mais médico do estado de São Paulo me recomendou para vir falar com o senhor porque que uma coordenadora do mais médico manda alguém vir falar comigo porque ela compreendeu que o nosso processo integrativo de práticas integrativas aí reconhecida pelo sistema auxilia muito a aliviar as filas hospitalares tá melhora a condição de vida das pessoas e é um processo mesmo de ajuda coletiva para todo mundo quem quiser ser bem tratado vem cá quem quiser ficar na fila do hospital vai lá não é obrigado nenhum o fulano não vem aqui quer ir lá no centro do hospital vai ele quer ir para os Estados Unidos se cuidar vai só que tem um monte de gente dos Estados Unidos que vem aqui para se cuidar então faz um intercâmbio né tem uma empresa que se chama Condor eu acho que é para o povo estar com o Condor e viajar para trás para cá vai lá para lá então o cara fala eu vou lá na Europa para se cuidar e o povo da Europa vem aqui para se cuidar então Felipe esse processo integrativo que a gente está fazendo é muito mais do que uma lei uma regra que criaram não é uma vibração energética do planeta do tempo que a gente está vivendo do lugar mas aquela história que você estava falando daquele menino pode desembuchar para nós você tem mais pergunta ou a gente vai ficar a noite inteira falando esse vídeo vai bombar desse jeito não mas como tem uma as inscritas do canal sempre vão reclamar comigo se eu não entrar naquela pergunta chave isso Regis você acabou falando o seguinte que se a escoliose a pessoa cai para o lado esquerdo é porque é uma coisa se cai para o direito é outra coisa o que é essa coisa o que é essa outra coisa para quem tem escoliose de repente saber se é emocional se é razão fala para mim então assim como a quente não esconde nada vamos para a situação simples se você que está assistindo é destro de força não é de escrever porque eu escrevo com a mão esquerda mas a minha mão forte é a direita ah mas eu não sei com a minha mão forte bate palma se a mão que bate é a de cima é a mão forte se você bate palma assim é a mão esquerda é a mais forte pronto fica fácil de entender o lado forte é o seu lado do mundo então vai falar de pai trabalho família relacionamento e amigos então se eu sou destro de força tudo que está do meu lado direito tudo que dói do meu lado direito tem a ver com o mundo se eu sou destro de força o meu lado esquerdo tem a ver com a minha mãe com eu mesmo e com os meus filhos então tudo toda vez que eu tombo para o meu lado esquerdo como eu sou destro estou falando do meu íntimo mas e se eu for canhoto é o contrário então se eu for canhoto de força tudo que está do meu lado esquerdo tem a ver com o mundo tudo que está do meu lado direito tem a ver com a minha intimidade por que? por que que define isso? pega dois exemplos simples eu posso falar de super herói aqui Felipe? pode pode então pega dois super heróis assim o Thor e o Capitão América eu pensei que era o fucker do sucker não o fucker do sucker era nós dois então é o seguinte o Thor e o Capitão América os dois são destros mas o Thor ele é ativo ele é aquele cara que bate primeiro e pergunta depois então ele leva um martelo na mão direita o Capitão América ele é reativo no desenho ele é bonzinho no filme ele é bonzinho ele não quer bater em ninguém ele conversa primeiro então ele leva o escudo na mão esquerda por que? porque ele é destro então ele se defende com a mão emocional para depois se precisar usar a mão racional o Thor ele bate com a mão racional o martelo vai na mão direita então toda toda pessoa que tem o braço o lado direito mais forte e ele tomba para o lado direito é porque esse lado do mundo está pesando demais é muita responsabilidade que ele quer assumir ele abraçou todo mundo de uma vez ele tem um problema com o pai ele tem um problema com relacionamento seja o que for se ele é destro e está caindo para o lado esquerdo tem a ver com a mãe com ele mesmo e com os filhos ou seja ele tem problemas com a mãe a mãe também representa os sonhos aquilo que veio antes aquilo que te projeta no mundo você são seus projetos e seus filhos as suas consequências aquilo que parte de você são seus filhos então esse é o caso você está tombando para o lado avalia qual é o lado forte e vê para que lado você está tombando se é para o mundo se é para o lado emocional mas e quando tomba para frente Felipe quando a pessoa fica uma cifose por exemplo a pessoa está perdendo o horizonte ela está se fechando para o mundo o cardíaco está fechando perdeu tudo é muito peso porque as pessoas vão forçando você você vai sendo obrigado a baixar a cabeça aceitar tudo de todo mundo e você não expande você não cresce esse dia eu vi uma pessoa um líder religioso falar assim tem líder religioso que fala assim abaixa a cabeça para receber a benção não é uma benção você tem que receber de cara de peito aberto coração cheio de amor para dar entendeu quando você abaixa a cabeça para receber a benção você está se colocando ao domínio de uma autoridade com um poder hipnótico que vai levar você para o caminho que ela quiser sim não abaixa a cabeça para ninguém não gente eu falo para o mundo quando eu falo para o Felipe tem maneira de tomar banho você é da cabeça para baixo você é da cabeça para cima na cabeça para cima você não tem nem cabelo mas da cabeça para baixo tem nós e eu falo assim porque que se tem que preservar é preservada a cabeça porque a cabeça é a fonte de manobra sim então quando eu falo para o cara lava o banho lava a cabeça limpa tudo limpa seus pensamentos limpa seus sentimentos limpa tudo você vai conseguir enxergar lá na frente muita gente toma banho só do pescoço para baixo esquece que o banho para abrir caminho seja o que for ele tem que ser na cabeça porque é mudança de pensamento quando você está abaixando a cabeça como o Paulo falou abaixa a cabeça para receber a bênção teoricamente tudo que é bom você tem que abaixar a cabeça não tem que abaixar a cabeça a esposa é sagrada não é no bideste não discute com ela mas toda vez que você abaixa a cabeça você se fecha para o mundo o meu professor de massoterapia o meu professor de massoterapia foi a primeira técnica que eu fiz na área terapêutica ele é cego e ele sempre falou para a gente que o cego quando ele enxerga quando o ser humano enxerga ele fica cego a primeira coisa que ele faz é abaixar a cabeça ele começa a ter medo de obstáculos aéreos de bater a cabeça exatamente só que ele vai se fechando para o mundo e vai se guardando em casa o que ele ensinava para as pessoas o que ele ensina até hoje pega um cabo de vassoura põe nas costas e anda um pouco em casa aberto boa ideia dá uma semana a pessoa está com amigos novos está com emprego está com felicidade por quê? porque se expande para o mundo a pessoa abre o chaco então você pega uma pessoa sifótica ela está sendo empurrada pressionada pelos próprios pensamentos ou por alguém que ela acha que tem que abaixar a cabeça e ela não consegue olhar nos olhos aqui não aqui a primeira coisa que a gente faz a gente senta de frente para a pessoa e olha nos olhos dela mostra respeito como o Paulo falou mostra respeito mostra que a gente não está julgando ninguém então isso é o motivo pelo qual a pessoa dobra para frente para os lados ou para trás até quando está muito aberto agora eu queria passar então o recado se eu puder sentar aí junto no banco da praça senta aqui no banco da praça vai lá na praça o banco da praça tudo certo Paulo das Ervas esse meu filhão aqui é o meu filhão Felipe Leão essa coisinha bonita aqui que não tem nem cabelo na cabeça tanto pensar eu vou falar uma coisa posso todo mundo que vem aqui olha para mim e fala assim é você que grava o Paulo ó gente é ele que grava o Paulo é esse cara aqui que faz essa mágica de levar toda essa nossa conversa até você dessa maneira com qualidade então é o Felipe que é careca é que grava não sou eu ainda tem cabelo ainda tenho cabelo daqui uns 10 anos ele vai estar careca é daqui a pouco se eu ficar careca acabou quando o Felipe veio aqui ó quando o Felipe veio aqui ele parecia o Chico da Tiana ele tinha um cabelão assim cabelão preso é no estilo samurai 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 é nós raspamos a cabela ficou mais bonito o Paulo pegou a espada e cortou o cabelo dele falei vamos acabar com o seu negócio cortou a cabela ficou bem diferente a espada é de São Jorge ligou a sua cabela e aí depois é lógico que veio os banhos que abriu os caminhos pra gente estar aqui hoje começando graças a Deus mas Felipe qual é a história que você qual é o clamor que você está trazendo de alguém que está precisando de ajuda é o seguinte a gente tem um amigo nosso inscrito do canal o Pietro o grande Pietro ele está na cadeira de rodas ele teve um acidente quando era criança e aí ele foi crescendo 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 hoje o Pietro é adulto cresceu bastante porém a cadeira de rodas é a mesma ainda então ele tem escorriose idiopática né deformidade tem várias por causa que a cadeira já não é mais para o tamanho dele então a mãe do Pietro ela fez um cadastro no vaquinha.com que é um site que a gente vai deixar aqui é um site transparente ele já mostra lá quanto que a pessoa arrecadou e mostra quanto que falta então cada um que puder contribuir um pouco agora a gente vai ajudar o Pietro a ter uma cadeira para o tamanho dele para a estrutura dele do jeito que ele precisa para que ele possa ter aí mais conforto aí nessa caminhada nessa jornada que enfim depois eu vou deixar aqui algum link contando a história do Pietro caiu de uma laje quando tinha nove anos e hoje o Pietro já é adulto mas ele está começando a ter forças Paulo das Ervas e o meu cara já está ficando de pé ele ainda não está andando mas vai andar também assistindo nosso canal nós vamos botar ele para dar força Pietro é isso aí gente quem puder ajudar então o Pietro aí nessa caminhada nós pedimos a sua ajuda aqui em nome do canal em nome da Lua Crescente do Paulo das Ervas o Regis do Felipe da gente aqui vamos se juntar cada um que der um pouquinho já vai chegar logo nessa quantidade que vai estar lá no site tudo certinho e logo logo o Pietro vai estar aí já com a cadeira nova e aí eu vou fazer uma foto do Pietro eu vou trazer o Pietro aqui para gravar com a gente que legal coisa boa a hora que ele ganhar essa cadeira vai ser logo a gente traz ele para cá e vamos tirar foto a gente vai dar um suporte dar um suporte para ele também né Regis vamos dar um suporte para ele também porque teve um menino que veio aqui um dia e falou que estava cego que não ia enxergar mais que é o Jonathan o Jonathan o Jonathan vamos falar o seu nome que se lasque vai o Jonathan chegou aqui e falou eu estou lascado eu falei então vamos acabar de lascar o resto e a gente cuidou do Jonathan hoje o Jonathan está trabalhando com orto-molecular isso está fazendo um trabalho fantástico o cara cresceu desenvolveu evoluiu o Felipe falou que ele está ficando nem óculos já não está usando mais você acredita? eu estou cansado de falar mas o cara e ele é muito bom galera ele é muito bom o cara é simpático nós conseguimos levantar o colega mais um parceiro e ele tinha certeza que ia ficar cego ele tinha certeza que ele ia ficar cego ele tinha certeza que ele ia ficar cego que ele ia morrer que o filho dele não ia ter pai tinha um monte de tragédia na vida dele escrita e ele conseguiu virar essa página de uma maneira gloriosa que só aquelas pessoas de grande valor conseguem encarar esse desafio Jonathan nosso abraço nossa gratidão a casa é sua volte quando você quiser aqui com a gente e assim como você vai ver o Pietro aqui para jogar futebol no Corinthians e ele é corintiano mesmo nós vamos mandar a carta lá para o Corinthians nós vamos levar o Pietro que estava na casa para jogar no Corinthians e tem um detalhe pode criar uma dúvida aqui gente a cadeira de roda para uma situação dessa ela tem formato específico não é qualquer cadeira por isso que ela é cara porque a cadeira ela tem que ser montada ela tem que ser desenvolvida para o corpo dele não é sentar em qualquer cadeira por isso que poxa mas você está comprando uma cadeira a cadeira é assim não a cadeira é feita no formato do corpo dele por isso que ele está criando essa deformidade que a cadeira que ele tinha não cabe mais para o formato dele e ele tem que se adaptar e se torcer para ficar na cadeira então a cadeira que a gente está buscando e vamos conseguir para ele é uma cadeira que ela vai ser montada no formato do corpo dele por isso que ela é cara então a gente vai conseguir vamos atrás dele e você se puder ajudar a gente entra nessa campanha porque é verdade é transparente o Felipe trouxe essa preocupação para mim aqui essa proposta o Felipe tem longas experiências de mídia e televisão ele sabe que a gente não pode brincar com a vida das pessoas eu conheço a pessoa e nós vamos socorrer essa pessoa e o Alex também me deu um toque o Alex do Mônaco aquele Alex que vocês vão ter oportunidade de ver pela Dino na lama vai fazer o banho na lama do Alex o vídeo vai ser só para maiores quem sabe até o Pietro vem aqui para dar banho no Alex vamos jogar o Alex na barra mas foi qualquer negócio e o mais importante é o seguinte a TV do Acrescente como eu já falei é um canal que traz descontração informação de qualidade falamos de ervas medicinais falamos de sentimentos falamos de filosofia de vida falamos de folclore e agora estamos falando também de solidariedade que é uma palavrinha que a minha esposa Dona Lia ama de paixão e ela faz isso a cada segundo que passa na vida dela é solidariedade a todos sou prova disso valeu gratidão para o das ervas é isso aí gente inscreva no canal bata o sininho compartilha dá joinha dá o valeu aí e entra na campanha todos pelo Pietro valeu é isso aí dá a mão aqui dá a mão esquerda aqui muito bom pode obrigado viu meu Deus nossa eu fiquei segurando ali para não chorar valeu não faço demais você está maluco obrigado obrigado Vamos lá.